A semana do novo governador do estado está sendo bastante agitada e a dança das cadeiras não para. Entre as mudanças feitas estão a Secretaria de Finanças, que passa a ser ocupada por Franco Ono, que era subsecretário. Na SESDEC, assume Samir Fouad Abaldi como secretário adjunto. O novo comandante-geral da PM é Mauro Ronaldo Flores Correia. No DR, Luiz Carlos de Souza Pinto passa a comandar a pasta. Carlos III de Medeiros agora ocupa a Superintendência de Integração do Estado de Rondônia em Brasília. Cleverson da Silva é o novo diretor executivo da CEGEP. Como secretário executivo do gabinete do governador, passa a ser Marcelo Victor Duarte Correia. Ricardo Fávaro Andrade é o novo superintendente de Estado para Resultados. Na Secretaria de Comunicação, Arimar Souza de Sá assume a direção de comunicação. Miguel Câmara Novaz foi para a UIDEB. Eurípides Miranda Botelho é o novo secretário-chefe da Casa Civil, no lugar de Emerson Castro. Os novos nomes estão sendo divulgados no Diário Oficial do Estado. E a previsão é que até a próxima sexta-feira, mais nomeações aconteçam. Os novos nomes estão sendo divulgados no Diário Oficial do Estado. Os novos nomes estão sendo divulgados no Diário Oficial do Estado. Os novos nomes estão sendo divulgados no Diário Oficial do Estado.